Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, entregou aos presidentes da Câmara e do Senado um anteprojeto de lei para combater o tráfico de drogas e armas no país. A proposta foi elaborada por uma comissão de juristas, criada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em outubro do ano passado, e deve se tornar um projeto de lei para ser votado por deputados e senadores. A proposta, elaborada por especialistas, aumenta de 30 para 40 anos o tempo máximo de prisão. O anteprojeto de lei faz alterações em várias leis que tratam do combate à criminalidade. A proposta altera a lei de crimes hediondos, só permite a progressão de regime após o cumprimento da metade da pena e não mais dois quintos, como é hoje. Quem for condenado a 10 anos terá que cumprir pelo menos cinco e não mais quatro anos para conseguir o regime semiaberto. Se for reincidente, só após cumprir dois terços da pena. Também passa a ser considerado hediondo o crime de furto com o uso de explosivos e o de sequestro relâmpago. O anteprojeto torna mais rigorosas as penas por uso de arma e mais ainda para arma de fogo de uso restrito ou proibido. Este advogado criminalista elogiou alguns pontos da proposta, mas ele não concorda com o endurecimento das penas. Em relação ao tráfico de drogas, eu acho que o projeto tem alguns pontos de mérito que precisam ser levantados. Mas não acho, em hipótese alguma, que o aumento de pena seja a solução. Não acho que uma permanência maior desse apenado no sistema prisional lhe fará um cidadão melhor. Ao contrário, ao contrário. E não há nenhuma discussão sobre melhoria dos presídios. Não há nenhuma discussão de programa de solidariedade ou programa de reinserção desse preso. Outras inovações sugeridas são permitir a infiltração de agentes policiais em redes sociais e na internet, quando há suspeita de práticas criminosas, criar a figura do cidadão colaborador para proteger e até recompensar financeiramente pessoas de boa fé que denunciem delitos e contribuam com investigadores. E facilitar acordos para a punição de pequenos delitos com penas inferiores a quatro anos de prisão para permitir ao infrator prestar serviços à comunidade ou reparar os bens roubados em vez de ir para a cadeia. A proposta dos juristas entregue ao presidente Rodrigo Maia terá que passar pelas comissões e pelo plenário da Câmara e depois vai para a análise do Senado. Existe um consenso. Os deputados concordam que é preciso fazer alterações na legislação criminal. Mas existem pensamentos diferentes sobre a melhor forma de combater os crimes e punir com mais eficiência. As cadeias que não recuperam, não recessualizam, não reeducam. A gente vai colocar para lá e vai sair de lá gente organizada, doutor em crime. Porque de lá estão os grandes traficantes, estão os grandes assaltantes. E eles vão, as pessoas que estão lá, ou entram nesse esquema, ou são eliminadas, são executadas, ou então entram no agrupamento daquela tendência do crime que está lá no presente. O que eu não concordo é as progressões de regime. Isso é que atrapalha. Eu defendo o seguinte, cinco anos de prisão, mas vai cumprir os cinco anos. Dez anos de prisão, vai cumprir os dez anos. Hoje, você trabalha, você lê um livro, desconta um dia da pena. Você doa sangue, desconta um dia da pena. Você trabalha, desconta dois dias. Quer dizer, aí ninguém fica preso. Eu espero que o projeto amadureça, ele tem pontos positivos, que precisam ser levantados, e esses eu espero que sejam aprovados. Mas, alguns tópicos precisam ser revistos, e eu espero que o Congresso tenha essa parcimônia, esse equilíbrio para decidir uma matéria tão importante à sociedade brasileira.